A minha casa e a sua casa, Mariana, é um prazer. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. A gente resolveu montar aqui fora o estilo americano, por causa do verão, para receber as pessoas, mas a casa é aqui. Muito trabalho. Muito trabalho. E como foi que você conheceu o movimento? Já trabalho com o movimento social, também fazer cinema é uma maneira de fazer política, através da arte cinematográfica. E eu conheci e venho acompanhando o seu trabalho. E aquilo que parece ser um clichê de que está na moda, da consciência ecológica, na verdade não é um clichê e não está na moda. Isso tem que ser, fazer parte da cultura e da educação. Eu e Mariana, estou aqui muito feliz de estar aqui, abrindo, inaugurando. É muito simbólico ter a primeira casa de Mariana aqui. Política é uma coisa muito importante para ficar restrita apenas aos políticos profissionais. A política tem que estar ligada às mais diferentes manifestações da sociedade. Eu acho que isso que você está fazendo é um exemplo muito eloquente disso. Nós sabemos que esse é um movimento maior do que o nosso partido. E nós não temos a pretensão de que isso possa ser uma coisa só do partido. Tem que ser dessa relação com os núcleos vivos da sociedade. E em cada lugar que eu vou, da casa mais humilde na periferia, a você que é um jovem que está, enfim, aí na ponta dos movimentos culturais. Estão muito conscientes da necessidade de uma inovação na política, de uma inovação na dinâmica de desenvolvimento econômico e social, cada um dizendo com as suas palavras, mas o sentimento é o mesmo. A comunidade brasileira aqui está apoiando a campanha dela e as pessoas conversam sobre a campanha e as pessoas também vão votar para o presidente, mesmo morando fora do Brasil.